A Bades possui mais de 50 anos de experiência no tratamento de crianças com deficiência intelectual e também com autistas. Um diagnóstico correto é um dos principais pontos para a criação de um tratamento eficiente. Você vai saber muito mais sobre o tema agora, no Momento Abades. Eu sou Fernanda, sou fisioterapeuta aqui da Bades. Eu atuo aqui na instituição como fisioterapeuta pediátrica. E minha função é estimular o desenvolvimento infantil das crianças aqui tratadas. O CME é uma técnica recente aqui no Brasil. Tem poucos profissionais qualificados para estar sendo aplicado. E ele é aplicado em qualquer atraso motor. Ou seja, qualquer criança que apresente algum déficit de equilíbrio, algum déficit de aquisição motora, ou não consegue realizar alguma atividade, ele é indicado. A única contraindicação do CME é em doenças degenerativas. A gente acaba provocando essa reação motora e, consequentemente, as aquisições são adquiridas mais rápido, que é o que eu costumo observar, do que as terapias convencionais. Então, como ser uma técnica nova, a gente está cada vez mais estimulando e eles estão respondendo cada vez melhor a esta técnica. O método acaba provocando uma reação ausente na criança e levando a criança ao desequilíbrio, para ela gerar o equilíbrio. Então, o que a gente faz? Eu estou equilibrando o Gabriel em cima de dois cubos, que gera o desequilíbrio. Eu pego ele o mais extremo possível. A gente começa a ver o tempo que ele consegue ficar. Quanto mais tempo ele conseguir, sinal que ele já está levando ao cérebro mais conexões e levando ao equilíbrio dessa criança. Eu pego ele, ponho ele em pé, abaixo minha mão para eu pegar o mais distal possível. E começo a contar. Ele conseguiu ficar em pé 40 segundos em cima de dois cubos, pegando em tornozelo. Isso é extremamente importante, porque a gente gera novas conexões para o cérebro, que gera o equilíbrio da criança.